A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro clonado na BR-381 em Pouso Alegre. Segundo a polícia, o carro, o carrão de luxo, rapaz, havia sido roubado em Itupéva, no interior de São Paulo. É verdade, foi em 2018, a placa do carro havia sido clonada. O homem de 43 anos foi preso. Olha só, o carrão ali, chega ali na polícia, dá uma olhada, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, esse carro tá um rolinho, deixa eu ver a placa, tudo clonado, uma bagunça geral, cadeia nele, o carrão foi parado. E agora? Agora a batata assou.